Fábio Mix CDs, o canal de setes e CDs ao vivo no Pará. Resolvemos fazer aquela resenha que todo mundo gosta. As lembranças dos melhores momentos vividos por onde passamos junto com você. Olá, Gabriel Saldi. Seja bem-vindo, meu DJ. Teste o play, pois a resenha do Saldi começa agora. Chegamos assim pra todo mundo, é a nossa Fênix do Marajor, bebê! Bora começar, é assim! Na dezessete, esse é o clima. Na dezessete, esse é o clima. É piru, é piru nas meninas. É piru! É piru nas meninas. É piru, é piru nas meninas. Bota pra subir! É piru nas meninas. Bota pra subir! E aí, galera! Estamos aqui no Passo Espaço do Groselha! Oh, 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 oh! Toma! É piru! É piru nas meninas. É piru! É piru nas meninas. É piru! E é piru nas meninas. Quem gosta dessa aí, meu gerente de osso! Opa! Na dezessete, esse é o clima. Na dezessete, esse é o clima. Produção! É piru! Será que você vem na Fênix e abre essas asas? É pra cumprimentar e receber o nosso público aí, ó! É piru! É piru nas meninas. É! É piru! É piru nas meninas! Olha o Pac-Man! Olha o Super Mario! Olha o Pac-Man! Olha o Super Mario, vai! Eu não vi a Jota na vara! 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 Pra cima, Jota na vara! Bora, viadinho! Faz o caqueado da... Tudo light na parada! Faz o caqueado... É tudo light na parada! Faz o caqueado da pantera cor de rosa! E aí? Daquele jeito pra galera aí doida! Oh! Oh! Prepara pra dar libido! Picada, picada, picada! E abre suas asas! E abre suas asas pra endoidar! Bora começar a cumprimentar, cumprimentar! E toma que toma que toma, toma minha vez, Seu do marajoso! Eu descobri o teu segredinho, Você veio pra pra dela, Pra sentar, Pra eu ser ansioso, Tinha no Didi, O pai, Melcheia dos magais, Tata, tata, Você, T-T-T-T-T-T-T Estamos na área, bebê! Um viadinho vem na dança da lacraia Lá vem um viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia E vai lacraia, vai, vai Toma caqueado, toma caqueado Toma caqueado, chama ela pra dançar Chama ela pra dançar Vai pra lá e vem pra cá, vai pra lá O bom desenfreio, já na área O salado, o salobão, o Diego O Duduia, o Oraquela, o Oramanuela Tá todo mundo aqui na Fênix do Barajão Produzindo o Sassonzão Assim, assim, vai Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile, eu vou sentar Não vou sentar, não vou sentar, não vou sentar Quero ver Me pira, me pira A solteira Me pira, me pira A solteira, a solteira, a solteira A solteira agora Será que você tem mulher solteira aí? Me pira, me pira Me pira, me pira Me pira, me pira Me pira, me pira Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira, a solteira A solteira O que? Vamos lá Oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life Lá, 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 lá Mota lá pra cima Mota lá pra cima Pra cima, Jotação Liga o flash do celular Que a putaria começou Liga o flash do celular Que a putaria começou Só quem já falou Só quem já transou Jotação Só quem já transou Só quem tá feliz Vem comigo fazendo Chama o Sapir Chama o Sapir Eu sou o lobo mau Lobo mau Lobo mau Eu sou o lobo mau Lobo mau Lobo mau Eu pego essa Vambora, lobo mau Eu sou o lobo mau Cagueado, lobo mau Eu pego essa bandida E tá com o birin Pantela cor de rosa Quem tem uma amiga Pantela cor de rosa aí O Espaço Grazelha vai pegando forma E toma na batida Toma, toma na batida Toma no batidão Vai no batidão Toma Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega essa cachorra Pega essa cachorra Pega, pega essa cachorra Pra começar Agora larga a tremidinha Agora larga a tremidinha Tremidinha vai Vai só cavalona Vai só cavalona Vai, vai Toma Roda Pra cima Pra ir doida 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 Toma sim! O que? Senta, senta e me cheguei! Vai! 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 O saldo chegou! Jota Som! O futuro das aparelhagens com uma qualidade impressionante. Jota Som! A Fênix do Marajó, pra vocês! Dali! Vinha Fênix do Marajó! Esqueça tudo, bebê! Prepara teu paledão! Esqueça tudo, vida! Vinha Fênix! Baixa só um pouquinho aqui! Rápido! Vinha Fênix do Marajó! A farra terminou, vai começar a putaria! A fintezinha! O namorado, namorado aí! Um, dois, três, vai! A farra terminou, vai com... A fintezinha! A fintezinha! As chamas na pressão! Tudo Light, ta fim de beber todas hoje, né, bebê! Bete forró com, vem! Lebe! O Whisky Red Bull! DJ Taca no pinheiro e depois todo mundo no... Lebe! O Whisky Red Bull! Qui-qui-qui-qui-qui quem não gostou! Desculpa! Eu disse, veê, o Whisky Red Bull! DJ Taca no pinheiro e depois todo mundo todo mundo! Lebe! O Whisky Red Bull! Prepara as emoções! Gostou! E a Milha Fênix? Tá muito afim de ver essa galera Olha que a parra terminou Vai começar a putaria A fitezinha com as bebezinhas O chama na pressão Tá todo mundo crazy Todo mundo louco Vamos assim Felipe do 20 Isso não é bebê J-Sol O futuro das aparelhagens A Fênix do Marajó É o novo J-Sol E quando o sol raiar Venha me encontrar A parra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou Pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão E desce o rapidão Quando toca o piseiro Ela desce até o chão Torrinha, safadinha E tá prendendo a linha O bem correnozinho Que é fácil Assim! Olha como é que é! Olha como é que faz! Toma, senhor! Vai acelerar! Toma! Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Fudendo escurinho Só pra começar a chitar Bora preparar as emoções Meu J-Sol Me pega de quatro E vem no jeitinho De pente a rodado Bigodinho fininho Assim tu me fez olhar Baby O quê? Tu me fez gozar Baby Furo do chão Quero ver, vai! E tu vai gozar Vamos me parceiro Do do light E tu vai gozar Vamos me parceiro do do light Vamos me que deu puta perícia Valeu, mano! Valeu, valeu! Eu gosto de menina blanche Fumando o verdinho Ela gosta que importa Que puxa o cabelo É assim que ela gosta Só língua da vida Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto E a nossa galera Que veio diretamente de Vigia Junto com o Conça Obrigado aí Tamo junto Me pega de quatro E vem no jeitinho De pente a rodado Comprar mil reais de verdinho Te preparo Sem castelagem Bora, baby A senhora E hoje ela veio Curtiu o Jasson A senhora Ela vai descendo HB20 Espera os conhecer A Fênix mais poderosa Tá aqui, ó Opa! Ela tá aqui na Fênix E bora, 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 bora Assim, ó E bora preparar as emoções Chegou na minha cama Com uma rádio bandidora Mandou a ideia Cuidado na sua paixão Falou que era treinada Só se sentou Prepara as emoções O que aconteceu Que ela tá querendo Que hora? Tem chocão Tô entendendo nada A malvada Não acentou Ai gato Só lembrando pra galera Que sábado A gente vai de Marajão Papi desse Dia três, viu, mano? O bagulho vai endoidando Só corrigindo pra galera Pega aí, ó É na onda do piripau Que ela vai no pau É na onda do piripau Que ela vai no pau E ela E a gente vai girar E o Gabriel Decona E aí, bebinha Corre e passar Espaço do groselho Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Vai! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas eu não vou conseguir me deletar Do coração, tu pode até beijar Mas depois vai ligar Prepara o som, prepara o som E eu não poderia deixar de abraçar O meu patrão E o meu patrão O David Eggers O meu charlene também, obrigado Estão aqui Fazendo 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 Alô parceiro Zé Felipe Me ajudou Bota na pegada Bota no swing É a sensação dos varedores É a sensação, é a sensação Vai! Vai achando que não vai ter É! Tá ali Minha Fênix do Marajó É bagulho doido Bebê! Vou na balada acabar Quando o seu pó repassar Vou na ressaca de saudade Implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim, bebê! Peraí, 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 peraí! Se a gente tá aqui pra toquer A gente vai começar a girar desse jeito Na manha, na moral pra todo mundo Peraí, que antes de eu começar Que bacana, na moral Quero dar uma boa noite pra todo mundo Que tá chegando pra curtir Muita coisa boa pra rolar Logo mais vocês vão curtir o show Mais aplaudido do momento Desse som Que tá conquistando Todo o norte do Brasil J-Sol A Fênix do Marajó É um novo J-Sol A Fênix do Marajó Então bora preparar os corações Porque vai começar Ah tu quer? Bora liberar! Passa o noite sem claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Chega no espaço groselha Eu entendo Não posso te amar Por isso tenho que eu cantar O que me faz chamar e chorar No meio da noite eu te ligo Pra saber como estás Ainda pensa em mim, não deixou de me amar Ninguém vai entender Todo mundo chegando próximo Por isso sou Bora começar a subir a saga Quero me arrisgar Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixando ele aqui Vou correndo encontrar Sei que é errado Viver o amor E sei que é errado Viver o amor Eu não é Toma Eu te juro não deu Você me enganou Uma de vinte, uma de vinte Uma de vinte não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Fala pra mim o que? Você me feriu E a de vinte E a de vinte Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Bora, bora, bora Bora, bora Me tomar Vai Vai, vai Bora, minha Félix Toma aqui, toma aqui Toma, 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 toma Vinha no batidum Vinha no batidum Vinha no batidum E o bagulho vai começar Pegue a forma Toma Tire É, meu irmão O bagulho vai pegando forma E o salte vai detonando É a letra mais difícil que existe na música É muito som Assim Assim Mas tu inventou uma dança Tu tá aqui no groselho e o bagulho é doido Vai Inventou uma dança Inventou uma dança muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança muito louca Mexe a cabeça O quadril Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Prepara o teu coração Vai Sei que as palavras se perderam ao vento E tantas vezes que mentias Foi difícil tu creres em mim Tu é doida, mano Eu não sei que eu cabe por errar Periu meu coração Fala pra mim Fala pra mim Vai, vai Busca Tire a primeira pedra Essa noite que nunca beijo por amor Perdão Ayer E não foi só minha intenção Por uma noite de avento Vai Tão pouco o tempo que durou Não é Que por dentro Me consome tanto amor É só Vai Vai E toma Pungadum 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 Prepara 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 Tudo Poio Tecnomachim E toma na batida Toma 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 Na batida Bora começar A esquentar Vem Meu joga Sou Vem Meu joga Sou Meu joga Sou Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque, você me oferece bala Caralho, é o pauzinho da tia E doidô! Libera, libera! Uou! É pressão! E toma no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão E olha como é, e olha como é Só no caque, só no caqueado Só no caque, só no caqueado Só no caque, só no caqueado Só no caqueado Só no caqueado Peraí! Cadê minha produção? Pra ajudar essa fina a subir só um pouquinho aqui Isso 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 Bora começar Preparar tudo Tá ali Vinha Fênix do Marajó Eu sei que vocês querem E doidado Jota Tem que ir Fora pipoquinha Toma! Toma! Só no válido Pega santo bebê Embora detonando 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 E vai no caqueado Balançado do jingado E ó Ó Ó Olha como é que é, olha como é que faz assim, ó São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que afastam Vai começar! Olha as batidas viram amante Vai, 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 toma no batidão Vai, 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 toma Joga o onzão, puxa e dá de fiel Joga o onzão, puxa e dá de fiel Joga, puxa Agora, joga, puxa Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa Viva a bandana Pega o clima, quebra Sono caqueado Treme, treme, treme Vai, treme, 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 treme E olha o batidão E toma batidão Toma batidão Toma batidão Mas a galera tá afim de doidar Toma a biqueta Toma a biqueta Toma Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei, bebe, bebe E a nossa história E o bagulho vai pegar a forma E vai tremendo Vai doidando Vai tremendo Treme que treme Treme que treme Treme tudo E vai tremendo E treme que treme Treme, treme, treme Tudo vai E bota no batidão No batidão No batidão E vai acelerar Jó E vai no batidão Vai no batidão Vai Bipoca Bebê Põe a puta Na garupa Põe, põe, põe Vai Toma pressão Ela vai ver o moleque passando De motão a mil Olha o que ela faz Olha Chamaé Chamaé Ei Mas depois da onda que o Sassá filmou, papai Eu sei que ele vai escutar esse CD Ei, Sassá Se liga, moleque Eu sei como foi lá no passado, desgraçado Ela chega pisca quando eu passo Eita Ela vem mamando sem parar E vai, vai Peguei ela atrás do caminhão Foi no passate Ela vem me dando Te liga, Sassá Alô, mel É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Fica de quatro novinha A voz sensacional É muita onda Chereca do pau Trava chereca do pau Fica de lado novinha Assim eu vou passar mal Trava chereca do pau Trava chereca do pau Se ela sentar gostoso Vai ver CPF no Se ela sentar gostoso E eu não posso esquecer A boneca do meu Sempre Em nome de King Dog Meu parceiro Maxi M Maxi Multimarcas Tamo junto Toma Segura o batidão Segura o batidão Ah, é pra segurar o batidão, é? Não acredito Segura o batidão Segura o batidão Segura o batidão Ó, 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 ó Segura o batidão Vai virar, vai virar Toma O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Vai Embora a mulherada Começando a aquecer Embora começando Começando a aquecer E vai no batidão E toma, toma sim Vai O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder E noidão Escutem E quem eu pense Os bico tão se perguntando Quem é esse E noidão Toma a coxa do ano Que sempre passa aqui roubando É cinco no pé E aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nós gasta Só vê mais de um Qual é o plano, vai E toma na batida Toma, toma no batidão E toma na batida Toma no batidão Bora começar Bora, bora Começar Toma Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario, vai Faz o caqueado da pantera Cor de rosa Faz o caqueado da pantera Cor de rosa Faz o caqueado da pantera Cor de rosa Alci, Alci, Alci Agora eu quero ver Quero ver, quero ver E a galera vai dançando Vai fazendo caqueado Da pantera Cor de rosa Vai, vai, vai Vai no batidão Vai no batidão Faz, faz, faz Faz a dancinha da pantera Cor de rosa Pra lá Pra cá Gabriel Saldi tá na área E aí Amor, te arruma Vamos pra atalaia Porra, pra atalaia, mano Tô aqui no Groselha Com o Jota soma, irmão E as emoções pegando forma E o bagulho vai começar a rabiar Atalaia é o caralho Hoje eu vou dali a bicada Vou dali a bicada Vou dali a bicada Vou dali, vou dali Vou dali a bicada Atalaia é o caralho Hoje eu vou dali a bicada Hoje eu vou dali Vou dali a bicada Vou dali a bicada Manda ela pra cá Você me perdeu E agora chora Um, dois, três, vai Quando tu me deu sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o meu Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor E aí, deixa o vetro tocar E a gente em nome De Oscar Escoelho Acabou, acabou O que? O Biot dançou Você é o Vem todo mundo Eu tô falando grego Vai, vai O que? O que? Que a gente já não Não rola muito tempo Não trouxa Muito tempo Não trouxa Muito tempo E doida 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 Toma! Eu vou pro Jotação 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 A Fênix Do Marajão Eu vou pro Jotação Jotação A Fênix Puta na Fênix Hoje eu vou dar-lhe a picada Picada, 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 picada Me toma essa picada Me toma essa picada Me toma, 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 toma Essa picada E o bagulho vai arrabiar Tô solteiro Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Quem é besta pra mulher Pro alto leva Tô aqui, tô aqui Besta pra mulher Pro alto leva Eu vou pra ousadia Gabriel Saldi Separei porra Solteira, bora Solteira O negócio será? Solteira Que se foda a minha ex Eu tô para Que se foda a minha ex E aí? Se te trancou com uma maconha Eu vou falar pra vocês Dei uma amnésia Esqueci que eu te uai 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 Esqueci Papapá, já viu Eu quero que o minha ex Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Um, dois, três, toma Lembra aí! E eu cheguei! Ah, bora girar! Oh, 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 pá! Jota som DJ Gabriel Saud O Jota chegou pra fazer assim Sinto saudades Do que a gente não viveu Prepara aí, bebê! Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos Impulso Vamos por acaso Moçãs Já começou Mas sim Por esse louco amor Eu pago o preço O que for Amar se você Viu meu parceiro Bruno? E aí do do light Na parada? Eu tenho um homem O que vai acontecer Ó, olha assim Assim, assim, assim Jurei nunca Te perdoar Mas agora me deparou Tu é doido da música Só me lembra da tua mãe Essa aí, ó Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração Não quer ser Essa você escuta Aqui na Fênix do Marajó Jotação Mas você estragou tudo A Fênix do Marajó É o do E É O que? E eu estou disposto Fala pra mim aí Não esquecer Quero escutar Então promete Que é a última vez Que tu me doas Meu coração E diz que não vai acontecer Outra vez, não Então promete Que é a última vez Que tu me doas Meu coração E diz que não vai acontecer Outra vez, não Prepara aí Banda 007 E que tal assim, bebê? O que? Eu Me apaixonei Já não posso esconder Que som, que som, que som Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixe acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais que essa paixão Não me obrigue Senta aí Por que é tão difícil assim Me diz Quero escutar Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela Sei que dói Eu sou tão insul Canta aí Que eu quero escutar Não dá Eu amo mesmo o homem Que ela Que ela É minha melhor amiga Eu queria ser uma abelha Pra pousar 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 Bora dançar Bora Tá na hora de dançar Vai pra lá e vem pra cá Tá na hora de dançar Vem pra lá e vem pra cá Tô na hora de dançar Vem pra lá e vem pra cá Toma 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 É muita putaria É muita putaria É muita putaria É Peru, é Peru na vena Meu Deus O Peru tá vindo aí O Peru tá vindo aí O Peru tá te caçando O meu Peru tá te caçando Na 17, esse é o cima Na 17 Esse é o cima Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar Pega pit pegar Bora, Pete pega Bora, Pete pega, pô! Os Pete Bull já tão mil graus Sem colheridão do sol Os Pete Bull já tão mil graus Sem colheridão do sol Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é Pete Bull, eu quero Você ter valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é Pete Bull, eu quero Você ter valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock dele com as Pete Não vai lá, Bruno Show! Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Respeita a minha história Tá marcada Você ter valente Pra voltar para mim E é daquele jeito pra ir além! Mas não sei se ainda Sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui E aí? Já não é o mesmo Não É difícil, mas não vou desistir Vamos, parceiro Júnior! Esse amor que aí Júnior tá aqui com a gente Chegando o aniversário do Gordinho, né? O bruxo Mais de mil pacotes de cerveja Liberado pra galera Mais de mil churrasquinhos De gato É ou não é? É Essa música aí É da minha amiga Tassiune Batidão do Melody Tom Platinado e assessoria Bruno Neira E já tá na boca da galera aí Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Só tinha te abraçado Mas tinha te sentido mais E aí? Como se fosse a última vez Andou na prancha O quê? Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão Tinha no falcão Tinha no erica Tô, 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 tô Apaixonada Tô 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 Paixona não Porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurra no montão Foi, foi Jotação A Fênix do Marajó Com meia noite eu sumi O couro tá comendo Meia noite eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu mudendo Geral soltando fogo e eu mudendo Vai, vai Geral soltando fogo e eu mudendo Vai, vai Meia noite eu soubesse que era o fogo e eu mudendo Eu só quero curte Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não Putaria sim, 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 putaria não Putaria eu não sei Putaria não, putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria sim, putaria não 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 Putaria sim, putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria sim, putaria não Putaria sim, putaria sim, putaria não Vai começar o combate Vai, vai, vai Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma Vou te pegar bolado Não liga, deixa com sigilo Eu deixo Os prendos tão na área aí, ó Pra cima vai Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Desino suporte no bolso Com várias notas E aí, ei, ei, ei Ih, ai, ei Ainda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai preto Cê surra baixinho Ai preto Gere pra mim Ai preto Fala baixinho Ai preto DJ Gabriel Saud